Milhaus, antes de colocar, coloca na tela aqui pra mim a festa das crianças e coloca o fundo de terminar o programa. Aquele é a procura da felicidade. Coloca pra mim, por favor. Eu quero aqui a festa das crianças, eu aqui e o fundo da procura da felicidade. Eu quero falar alguma coisa sobre criança. Quero falar algo sobre crianças agora. Solta o fundo pra mim, por favor. Deixa eu ver quem tá participando com a gente aqui. Muito obrigado pela audiência. A audiência é muito grande, graças a Deus. Deus é muito bom para conosco, né? Deus, Ele é melhor pra gente do que o que nós merecemos. Você sabia que você tem mais do que você merece? Olha o Hércules ali. Você sabia que você tem mais do que você merece? Sabia não? Pois você tem. Deus, Ele tem te dado mais do que você merece. Se Deus for olhar pra mim... Se Deus for olhar pra você... Deus, Ele tem sido tão bom com a gente que Ele dá pra gente mais do que a gente merece, filho. Eu lembro-me como se fosse hoje, quando meu pai morreu. Eu não sei se todos os telespectadores sabem, mas o meu pai foi e é até hoje o vereador mais votado da história de governador Valadares. Sabia disso? Não sabia, não? O meu pai foi o vereador mais votado da história de governador Valadares. Da revista Veja, ele é o único valadarense a sair na capa da revista Veja. Outras revistas, alguns valadarenses podem ter saído. Mas na capa da Veja, o meu pai é o único valadarense a sair na capa. O senhor excelentíssimo cabo eleitoral, Adriano Dias da Silva, casca grossa, radialista, comunicador por natureza, por excelência, vereador votado. Se fosse hoje, o meu pai teria até mais ou menos uns 22 mil votos hoje na proporção de eleitores daquela época. É por isso que eu gosto de trabalhar fazendo isso aqui, brincar com os meninos, entendeu? Só que quando meu pai morreu, meu pai deixou eu, caçulinha, novinho e mais cinco irmãos, somos seis irmãos, tudo pequenininho. E eu não sei se você sabe, meu pai não deixou nenhuma casa pra gente morar, não tinha nada não. Aí ficou a minha mãe lá com os meninos pequenos, né, sofrendo, passando por dificuldades, passando por lutas. E ganhamos um lote lá no bairro Vila Mariana, que alguns políticos da época juntaram e deram apenas um lote. Aí foi lutando, comprando tijolo, comprando isso, comprando aquilo. E fizemos uma casinha onde a minha mãe criou os seus seis filhos, sozinha. O que é que eu quero falar com isso? A gente não tinha brinquedo pra brincar. Eu lembro que eu pegava latinha de sardinha e cortava ela, abria assim e fazia rodinha com chinela havaiana, cortava, fazia outra música. Fazia rodinha com chinela havaiana e brincava, fazia cavalinho com cabo de vassoura, sabe? Era tão legal, colocava rodinha de motoquinha atrás ali, fazia espada, fazia tantas coisas. Brincava de pique-esconde, de pique-pega. Não tinha... quem era eu como criança pra ter uma bicicleta? Eu nunca tinha uma bicicleta depois de grande. E a minha mãe lutando pra poder comprar as coisas pra gente, minha mãe lutando pra poder dar uma comidinha pra gente dentro de casa. E criou os seus seis filhos. É por isso que eu acho muito bonito quando um vereador se disponibiliza e faz um trabalho como esse aí, ó. Quando os vereadores ajudam a promover trabalhos como esse aí. Olha aí eu brincando com a galera. Te amo, bonito, gostoso, lindo. Eu gosto de brincar com as crianças assim. Eu não tive esse brinquedinho que essa criança tá tendo, hein, não. Eu não tive isso, não. Nem os meus irmãos. Então você que pode fazer o bem, faça o bem sem olhar a quem. Tem muitas crianças que precisam. Às vezes pra você não é nada um carrinho. Mas pra uma criança dessa aí, às vezes é muita coisa. Às vezes pra você uma cesta básica não é muito, mas pra essa família que vai receber hoje, que a Fernanda tá doando, é de grande valia. Vamos pensar na vida. Milhaus, fazendo favor agora nessa tarde, eu me emocionei um pouco aqui agora, porque eu falei da minha mãe. Uma mulher guerreira, tá? Não é porque é a minha mãe, não. Uma mulher guerreira. Dona Maria José Dias da Silva. Mãe do Hércules, que sou eu. Mãe do Rogério. Mãe do Tibério. Mãe do André, do Adriano e da Adriana. Uma senhora que se foi aproximadamente três anos. Foi um exemplo de mãe. Segurou na minha mão, eu disse assim, filho, eu tô indo pro hospital e sei se eu não volto mais. Cuida dos seus filhos. Eu tenho um casal de filhos. Hércules, Gabriel e Maria Carolina. Tô pelejando pra criar eles, viu? Não é fácil, não. As dificuldades da vida são muito grandes. E do senhor Adriano Dias da Silva. O casca é grossa. É. Não é fácil você não ter pai e não ter mãe. Não é fácil. Então você que tem, valorize. Eu aperto meu coração quando eu lembro da minha mãe. Tem mãe, valorize, filho. Eu vou tomar uma água ali. Coloca pra mim essa matéria aí, fazendo favor, meu irmão. Você pode soltar, tira de mim e coloca diretamente lá. Volta ela no início e roda.